Fala pessoal, eu sou o GuiasGhost e no vídeo de hoje pessoal nós estamos aqui de volta ao Zoológico Mo para mais um episódio E galera, no último episódio nós fizemos aqui a cúpula dos pássaros, né? Bem legal, os pássaros estão bem felizes aí como vocês podem ver, estão pulando os saltitantes E galera, eu observei uma coisa, olha só, tem uns aqui que estão quase morrendo, cara A Trini, o Tommy, estão com muito dano E seria interessante eu recuperar a vida deles, cara Eu acho que eu vou fazer isso com semente, olha, eu tenho semente aqui e nem estava vendo Cara, lá vem a capivara do capiroto gritando Vamos distribuir semente aqui para todo mundo, quem quer semente? Vamos tacar semente aqui para todo mundo, vai Trini, come esse trem que você está quase morrendo Isso Eu li que o pessoal recupera a vida, que os pássaros recuperam a vida com menos sementes Mas sei lá, né? Vai, 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 vai Estou tacando semente que nem louco aqui, galera Só que eu não sei se isso está dando Será que eu tenho que dar na boca? Porque a Trini não recuperou nada, cara Deixa eu ver isso aqui, pessoal Vou pegar mais sementes ali, porque realmente não estou entendendo nada E aproveito e pego esses matos aqui Para ver se cai alguma coisa Oi, tigresa Você está boa, tigresa Tudo bom com você? Vamos ver aqui É, não, vai ser mais fácil pegar aqui mesmo na plantação E é bom que eu pego mais trigo Vamos replantar, claro Primeiro vai para replantamento Será que eu tenho que clicar neles para, tipo, dar direto? Porque geralmente você taca E eles pegam Deixa eu testar lá, pessoal Pera aí, deixa eu só terminar de colher aqui Cara, eu muito provavelmente desperdicei muita semente ali Eu tinha umas 40 e tantas Mas tudo bem, né? É só semente, cara Ei, me dá mais semente Eu quero mais semente É, não rolou Mas tudo bem, tudo bem, tudo bem Vamos lá, vamos ver Trini, vem cá Ah, moleque Agora sim Nossa senhora Recuperou muito Ai, vai, vai Vai, Tommy Ah, o Tommy está na minha cabeça agora O Tommy está na minha cabeça Sai, Tommy Vamos ver aqui Jason Coma, Jason Jason, coma Você não está bem de vida E por último o Zac Aqui, o Zacarias Ô, Didi Me dá semente, Didi Come, Zac Você não está com fome, não, rapaz? Aê Agora sim, pessoal Agora nossos pássaros estão cheios de vida, galera Isso aí É assim que eu gosto Agora, galera O que eu queria fazer? Eu queria tentar encontrar umas vacas, pessoal Eu realmente estou sentindo falta de uma carne de boi aqui, sabe? Eu tenho a minha plantação Minha plantação, né, cara? Minha plantação de galinha Maravilha Quem é que tem uma plantação de galinha, Jess? Mas, por sinal Está na hora de eu matar algumas delas aqui, né, caras? Deixa eu multiplicar elas Multiplicai-vos E me darstis, criastes Beleza, 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 beleza Agora a gente vem pegar espadoca de madeira Cara, até agora estou na espadoca de madeira Mas tudo bem Você vai morrer Você vai morrer Eu gosto mais de carne de boi, pessoal Carne de vaca Porque elas dropam mais carne O frango dropa só um, cara Então eu acho que rende mais E, opa, tem um frango ali dando sopa que eu não vi Tá, beleza Por isso que eu quero a vaca, entendeu, galera? Porque vaca Vaca é vida Vamos depositar aqui esse bone meal Porque eu nem sei porque eu estou com bone meal Opa, porque não é que não É no baú de baixo Beleza, beleza E aqui a gente já deixa Tostando Acho que com um só vai rolar Tá, beleza O saltitante Nem vem saltitante Ah, pessoal Teve um dos inscritos Alguns inscritos Que me sugeriram uma ideia De eu fazer uma porta dos fundos Aqui na nossa casa Porque eu estava tendo um problema Que os animais Eles vão para a ponta Aqui da porta E fica difícil Se eu abrir ela Eles podem fugir Eu achei a ideia genial E eu vou fazer isso aqui agora, galera Eu vou trazer minha cama Para cá Tá, e vou fazer uma porta Dos fundos aqui, cara Deixa eu aproveitar E já fazer a porta aqui Para não ter perigo de saltitante Nenhum tentar fugir Isso vai ser bom, né, pessoal Uma porta dos fundos aqui Beleza Nossa, tem um tigre aqui do lado de fora Tem bastante tigre aqui fora, né Para falar a verdade Oi, seu tigre Tudo bom com você? Tá, beleza, galera Agora a gente tem uma porta dos fundos Aqui para a nossa casa Vamos dar uma perambulada por aqui Para ver se a gente acha vaca Eu tenho trigo, tem Tem trigo para caramba Sem problemas E carne de zumbi também Cara, eu espero que os aldeões tenham morrido Será que eles morreram? Estou escutando barulho de zumbi, cara Não, estou vendo um aldeão ali Outro ali Mas estou escutando barulho de zumbi aqui O que você está fazendo aqui? Ah, velho Olha só ele vindo atrás Sai fora, meu irmão Onde é que vocês estão vindo, cara? Ah, eles estão vindo daqui, pessoal Tem uma caverna Ah, não É porque começou a chover justo agora, cara Que ódio Pessoal, vocês sabem que eu não gosto de chuva Eu vou tirar aqui no código, tá? Eu sempre deixo os meus Os meus Minhas séries com o mod da Com os cheats ativados, certo? Por causa justamente disso aqui, galera Ah, velho Olha para isso Eu não quero perder meus aldeões Para o zumbi que está dando spawn Eu vou tampar essa caverna Estou nem aí Beleza Caverna interditada Ninguém entra Ninguém sai Cara, tem muito tigre por aqui Isso que é um pão tigre Tá, beleza Vamos continuar aqui a nossa saga Em busca de vacas É bom que a gente pode conhecer um pouco Os animais que tem aqui em volta Olha, tem um Aguaxininho ali Tem... Encontramos mais peru, galera Será que... Como que eu alimento peru mesmo? Eu estava precisando de dois, velho Vem cá Toma aqui, ó Toma trigo Toma trigo Tá, depois eu vou atrás deles, galera Porque eu realmente não sei como domar eles Imaginei que pudesse ser que nem Tipo, a gente doma uma galinha Mas não E pessoal, se minha voz estiver um pouco estranha Me desculpem, tá? Eu ainda estou meio gripado Estou meio fã Meu nariz está Está pesado aqui Então estou meio que Falando nasalado Mas eu espero melhorar o quanto antes Vamos ver aqui Vamos subir Subir, subir, subir Caraca, velho Tem leão Ah, aqui, achamos vaca Achamos vaca Seria legal fazer um cercado Então lá pra Pras nossas vaquinhas, né? Olha só Esse gato aqui é diferente Caraca, mano Tem muitos animais Aqui nessa pandice Galera Temos leões Eu quero um leão pra mim Mas antes Vamos dar conta das vacas, né, pessoal Uma coisa de cada vez Eu vou O que eu vou fazer, pessoal? Eu vou pegar Eu vou fazer um cercado lá primeiro Do lado do nosso galinheiro E depois Eu vou trazer as vacas Eu acho que é mais fácil, sabe? A gente já tem uma parada preparada Ali E depois A gente partir pra Pra trazer as vacas Sério Ter carne de vaca Vai ser bem melhor Do que ter carne de galinha E talvez Eu tô pensando Sério Seriamente Até Talvez me desfazer Daquele galinheiro, cara Sei lá Vou deixar por enquanto Vai, vou deixar por enquanto Mas futuramente Pode ser que Eu me desfaça Mas vamos lá, galera Vamos Usar isso aqui Vou ter que limpar isso aqui Não tem jeito, galera Porque Ah, eu posso fazer aqui atrás de casa Aproveitar esse cercado aqui Olha E só Puxar aqui pra trás O que vocês acham? Uma boa, né, galera? Puxa aqui, olha Bota uma madeira aqui já Quer ver? Olha Não tem madeira bruta? Não Vou ter que pegar madeira bruta Tá Eu vou fazer o seguinte, pessoal Eu vou fazer esse cercado aqui Vou trazer as vacas pra cá E já volto pra falar com vocês Beleza? Pronto, galera Consegui trazer duas vacas pra cá O que é muito bom, né? Então a gente já pode começar A reproduzir elas, galera E o bom é que a gente vai conseguir couro Pra fazer os medalhões E domar os grandes gatos, né? Os grandes gatos são os leões Leoas, tigres Chitás e etc Entendeu? Vem cá Vem cá Faça um amor de madrugada Amor com jeito de virada E eu vou matar um de vocês Dropa couro, por favor Dropou dois Dropou dois couros E eu já posso fazer o medalhão Maravilha, maravilha Dona Vaquinha Deixa eu passar aqui, Dona Vaquinha Isso, obrigado Antes de fazer isso, pessoal Eu tava pensando em fazer uma parada aqui, cara Como eu tenho muita madeira Como vocês podem ver Eu tava pensando em fazer isso aqui Olha só A gente vem aqui Faz umas escadocas Beleza Acho que Sei lá Três já é mais do que o suficiente Tá Agora Nós vamos vir aqui Não aqui Aí a gente vai vir aqui, ó Aí a gente põe uma escadinha aqui Deixa eu ver Aqui assim, olha Aí agora a gente pode só dar um pulo E a gente já sobe, entendeu? E as vacas não conseguem subir Nem galinhas, nem nada Então a gente pode fazer isso aqui nos dois, olha 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 a maldita Tentando fugir Não vai fugir, não Olha que espertinha, mano Ah, eu já tinha colocado aqui, cara Opa, droparam um ovo Deixa eu jogar esse ovo aqui Cara, maravilha, pessoal Temos carne agora de boi E temos couro já Pra fazer o nosso primeiro medalhão Isso é bem legal Vamos lá, então Vamos colocar aqui, olha Vamos aproveitar E aqui a gente vai precisar de ouro Eu lembro que eu tinha ouro Eu tenho um ouro só, cara Não, mas tudo bem Tudo bem, não tem problema Isso Conseguimos o nosso medalhão, pessoal Que a gente vai utilizar para domar um grande gato Depois a gente vai domar os outros É claro, né Mas para isso a gente também vai precisar, galera De uma vara de pescar Então vamos fazer aqui uma vara de pescar Porque a gente tem que dar um peixe cru Para os animais Então vamos fazer isso aqui, olha Beleza, temos uma vara de pescar Eu não sei se eu quero domar eles hoje, pessoal Vou ser sincero Por quê, pessoal? Porque eu preciso de uma corda Para poder trazê-los para o nosso cercado E eu não tenho ainda Eu não fui no bioma de pântano Para poder tentar enfrentar um slime Nem nada Então realmente eu não sei se eu quero, galera Mas beleza O que eu posso fazer, galera? Eu estou no skill point ali de level 9, cara Eu posso upar o meu fishing Vamos aumentar aqui para 10 E o meu mining Eu vou aumentar também O que sobrou Tá, beleza Aí agora Eu vou lá pescar Porque eu sou um pescador E eu acho que eu vou conseguir rapidamente aqui Um peixe Espero eu Vamos ver aqui, galera Vamos tacar aqui a vara de pescar Deixa eu ver como é que funciona o level up aqui Ele me dá Para cada um que eu colocar Ele me dá mais chance de ser mordido Ufa Eu estava viajando aqui Mais uma chance de ser mordido E A cada 5 Eu tenho mais chance de conseguir Um loot mais Importante assim Mais raro e tal A cada 5 que eu coloco Então é Está tudo numa boa, cara Eu precisava encontrar realmente um bioma de pântano, galera Para poder Ver se eu consigo uns slimes Para fazer a corda Porque a corda vai ser essencial Eu não vou conseguir entrar Por exemplo Tem esse tigre aqui Olha É o mais perto que eu tenho aqui Mas Eu não vou trazer ele Será que se eu colocar um peixe na minha mão Ele vem atrás de mim Deixa eu ver Não, ele não vem Está vendo Ele está me ignorando completamente Fica Fica Porque eu não quero ter um animal soldo Eu quero ter um animal Que eu possa carregar ele Para um lado e para o outro Entendeu É o que seria útil É Eu realmente não sei o que fazer, galera Mas sei lá, galera Eu quero muito ter Um leão E sei lá Aquela planilha Tem muitos Gatos grandes Seria interessante Então eu vou tentar Sei lá Encontrar Um Um filhote Para eu poder domar Vai que eu dou a sorte, cara Eu não olhei direito ali ainda Vamos lá Eu estou escutando barulho de zumbi, cara Eu não gosto de barulho de zumbi Vamos lá Beleza 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 Tá Bom Eu estou vendo Tigre Estou vendo um leão Estou vendo um leão ali Estou vendo uma Ah, que primeira Olha a cobra aqui, galera Olha só Uma cobra coral Vamos matar ela Sim ou sim Ela está em pose de ataque Olha Ela está em pose de ataque Dropa ovo? Dropou Beleza Beleza Beleza, galera Temos o nosso Primeiro ovo Para o nosso serpentário Galera Mas eu vou deixar Acumular mais ovos Para poder fazer isso, tá Eu queria aproveitar Vou pegar essas Caraca, mano Tem teia aqui Vou pegar essas teias Para mim, galera Pessoal Eu queria a ajuda de vocês Numa coisa Eu não sei como que faz Para você poder Cruzar Um leão com o outro Se vocês souberem Como que faz isso Deixe nos comentários aí Eu estava procurando Saber isso na internet Mas não achei De jeito nenhum, galera Opa, ferro Maravilha, cara Vamos pegar aqui Esse ferro Só isso? Só dois? Tá, tudo bem Melhor que nada, né Vamos pegar aqui também Vamos pegar aqui Mais carvão Bom que eu encontrei E Porque, tipo assim Acho que fica mais fácil Se eu cruzar Uns leões aí E ter o filhote deles Porque você só pode domar Os grandes gatos Quando eu digo Os grandes gatos são Leões Achitá Tigres E etc Com Sendo filhote Você não pode domar Um desses grandões aqui Eles não vão Eles não vão fazer nada Tipo, você dá o peixe Para eles E eles não vão fazer nada Eles vão comer E é isso aí Você só tem chance De domar Se você encontrar Um filhote deles Só que eu não estou Encontrando filhote nenhum Euba, mais uma cobra Ai, ai, ai Nossa, ela dropou dois ovos Um vai virar omelete Tá, aqui Nós temos um tigre grande Cara, de onde estão vindo Tantos zumbis Vamos ver aqui, galera Eu vou aproveitar E matar essas vaquinhas Galera Vamos matar Cara, minha espada acabou Eu deixei a minha crafting table Caraca, mano Tem outra caverna ali Tem uma aranha me olhando É, pessoal Eu acho que eu não estou Dando a sorte Eu não estou encontrando Um filhote de Nenhum desses animais Dos grandes gatos Nenhum filhote de tigre Nenhum filhote De leão Que eu realmente queria Mas pelo menos A nossa viagem Não foi de todo ruim, né, pessoal Por quê? Porque nós encontramos aqui Os ovos Para a gente fazer O nosso serpentário A gente já tem dois tipos De ovos aqui E isso é muito bom Né Mas é Infelizmente Não deu muito certo não, galera Tudo bem, então Não tem problema, não Eu Lembrando, pessoal Se vocês puderem me ajudar aí E deixar nos comentários Se tem algum jeito de Fazer com que os Grandes gatos se cruzem Deixe nos comentários, beleza? E se você também puder Deixar seu like aí, cara Para ajudar no feedback do canal Ia ser muito bom Muito bom mesmo, galera E por sinal Já deve ter umas carnes prontas Aqui, velho E que bagunça Meu menu, né? Que bagunça Para variar Eu vou deixar Os meus ovos aqui, olha Embora um deles Vai virar um omeletezinho Vai virar omelete, cara Não tem jeito Deixa eu colocar aqui Olha só, pessoal A gente coloca O ovo de cobra aqui, olha Olha o que vai virar Vai virar um omelete de cobra Maravilhoso Delicioso Vamos comer ele Olha só, galera Cara, que desumano E nem recupera muita comida Olha só Recuperou tipo um e meio Só, nada demais Mas é isso, pessoal Eu vou ficar por aqui No vídeo de hoje O saltitante Vem parar na minha cabeça Tá, você vai terminar Comigo aqui Na minha cabeça Saltitante Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje, pessoal Se vocês curtiram Deixe o seu like O seu favorito Compartilha esse vídeo Para ajudar de novo ao canal E você que ainda não se inscreveu Meu brother E se inscreve para não perder Nenhum vídeo nunca, meu Beleza Um grande abraço, pessoal Não esqueça de deixar seu like Pelo saltitante Olha que carinha bonitinha, cara Olha que bonitinho Deixa o seu like aí Pelo saltitante, galera Um grande abraço, galera Fui Fui Tchau, tchau Tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri